Bom dia, senhores! O céu está vermelho, olha que lindo pôr do sol, nessa sexta-feira, depois do feriado do Copos Cristo, no feriado de quinta-feira. Vamos aproveitar o dia de hoje, que a sexta-feira seja abençoada por Deus, porque já na madrugada de sábado vamos ter mudança, a previsão é de chuva, vento e mais frio. Haverá uma mudança drástica no final de semana. Alguns sites já emitiram até alerta de vento para amanhã de 70 km no nosso litoral. Então vamos tomar cuidado. Olha o jeito que está a pegabela. Olha como vai ficando vermelhinho. Uma estrela lá. E o céu vermelho. Como é linda a natureza, né? Uma outra estrela. E o céu vermelho. E o céu vermelho. E o céu vermelho.